Para muitos, os automóveis Bugatti são símbolo de sofisticação, desempenho, além de estarem entre os carros mais valiosos do mundo. Pois antes de entrar no segmento dos super carros elétricos, a Bugatti está revelando o seu primeiro veículo zero emissões, um patinete elétrico. A estratégia é destacar a mobilidade elétrica, pois o patinete da Bugatti é construído em uma liga de magnésio super leve e resistente, além de possuir um motor de 700 watts. Segundo a fabricante, o patinete elétrico da Bugatti atinge velocidades de até 30 km por hora. Lembrando que o hiper carro Bugatti Veyron acelera na faixa dos 400 km por hora.